Olá meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu venho aqui gravar mais um vídeo, hoje vai ser do chá de bebê. Eu vou estar gravando para vocês hoje o vídeo de comprinhas, é bem pequeno, mas já vou gravar logo. E eu já vou pedindo desculpa pelo som, porque o vizinho está animado hoje, então eu só tenho hoje para gravar. Então eu já vou gravar hoje o vídeo de comprinhas. Vamos começar pelas caixinhas acrílicas. Eu comprei 10 caixinhas acrílicas de 5x5, paguei R$4,50 porque estava tendo uma promoção lá naquele lugar da Sé que eu compro. Então eu paguei R$4,50 em 10 caixinhas acrílicas. Tudo bem que eu acho que a caixinha acrílica é mais ou menos esse preço mesmo, né? Comprei essas mamadeirinhas aqui, 10 mamadeirinhas e foi R$5,00, aqui está o preço. R$5,00 com 10,00. Comprei também 10 mini tubete, não lembro quanto é que foi, comprei 10, os outros estão aqui. É um vídeo bem rápido, tá gente? Comprei esse canudinho de papel, comprei 4 pacotes, o único diferente é esse. Estava em promoção, então eu já aproveitei e comprei. Estava aqui, ó, o preço aqui, ó. Estava por R$2,50. Então eu comprei 4 pacotes. Comprei também um cordãozinho desse de papel, ó. Ele é de papel, achei bem legal, interessante. Não sei onde eu vou usar, mas eu comprei. E eu acho que foi R$2,00, esse montinho aqui. Comprei também essas duas cartelinhas de strass. O azul não vem como cor principal, vem como detalhes, tá? Ó o azul bebê. Ó o modelinho dela. E essa daqui é 4 por 10 lá na R$25,00. As outras duas eu comprei de pérola, mas é aqui pro ateliê. Comprei também dois raminhos dessas flores aqui, ó. Ela é de EVA. Ela é bem bonitinha, ó. Bem pequenininha. Comprei dois raminhos, eu acho que foi R$2,00 cada. É? Comprei essas duas cores de fita aqui. Uma laranja e uma rosa, que são as cores principais. Comprei. É, acabou o tempo aqui. Aí comprei duas tirinhas dessa aqui de strass. Elas são até grandinhas. Comprei douradinha e comprei prata, porque eu não sabia qual das duas ia ficar melhor. Então comprei uma de cada. E foi R$5,90. Cada uma. Comprei esse cordãozinho aqui, ó, de bolinhas. Pra tagzinha de agradecimento. E dois saquinhos de fechinho. Esse aqui foi R$14,50, que eu comprei 5 metros. E esse aqui foi R$2,50 a cada, ó. Ai, gente, tá uma barulheira aqui. Mas fazer o quê, né? Não tem outro jeito de gravar. Mas também o vídeo de comprinha já tá acabando. Vai ser bem simples mesmo. Deixa eu guardar esse aqui na caixa. Daí comprei de feltro. Ah, peraí. Comprei esse saco de meia pérola. Se não me engano, foi R$5,00 tudo isso aqui. Isso aqui é pras lembrancinhas. Que eu espero que dê tempo de fazer. Mas eu não vou falar o que é agora. Depois eu falo pra vocês. Eu venho mostrando se tá certo. E comprei esse saquinho de pompom aqui. Que eu também não sei se eu vou usar. Mas eu comprei. Daí comprei também. O saquinho de pompom foi R$4,50. Comprei feltro. Pra fazer a raposinha. E comprei esse feltro branco também. Que é pra raposinha, né? E o outro feltro que eu vou precisar usar. Eu já tenho aqui. Então eu vou mostrar pra vocês. É um tom de pele, tá? E pra finalizar. Eu comprei saquinhos dessas mini... Dessa mini... Ai, gente. Essa mini tagzinha de metal. Com chatonzinho, ó. Rosa. E tem outro vídeo de comprinhas. Não lembro o preço. Eu vou usar elas pra fazer os lacinhos, tá? E também comprei esses lacinhos aqui. Lá na Fabi Rodrigues. Eles são bem pequenos, ó. É de tecido. Eu vou usar ou esse rosa. Ou esse azulzinho. Que é menorzinho ainda. Ou vou mesclar. Eu vou pausar aqui pra dar uma organizada. E mostrar o restinho de coisa que eu comprei. E pra finalizar. Eu comprei duas massas de biscuit pequena. Fala oi. Fala oi. Deixa lá. Aí eu comprei duas... Massas de biscuit. Não lembro o preço. Laranja. E o cortador. Da raposinha. É... E foi... Nove e sessenta. Acho que não dá pra ver o preço. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Olha. Meu esposo entrou aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É... O vídeo de comprinhas é bem pequeno. Se eu comprar mais alguma coisa, eu volto mostrando pra vocês do decorrer que eu for usando, tá bom? É... Hoje é dia... Deixa eu ver aqui. Hoje é dia dezessete de agosto. O chá de bebê eu marquei pro dia... É... Doze de setembro. Então eu tenho menos de um mês pra estar fazendo tudo, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem pequenininho de comprinhas. Porque realmente eu não pretendo gastar muito. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais. Porque você ainda tá postando alguma coisinha lá antes, tá bom? É... Um beijo e até o próximo.